e suas coisas, é simples, mas tá arrumado. Pois é, bacana, Vitorino, muito legal aí a imagem do vestiário. Continua aqui no vestiário, nesse frio, importante aqui, esse é o local de tomar um banho, nesse frio aqui, ninguém aqui pra ver. Testa aí. Tá esquentando, tá esquentando, vai vir aqui. E tá gelado aí, Vitorino? Tá morno, Jornel. Tá morno. É caldeira, isso aí demora um pouquinho. É isso, Jornel, que o Corinthians vai encontrar daqui a pouquinho, o Libertador nos dá. Bacana, bacana, tem muita gente que vai optar por tomar banho no hotel pelo visto, Vitorino. Agora, isso aí é interessante mostrar. É a América do Sul, cediu uma Copa do Mundo e hoje tem equipamentos modernos de ponta. Arena Corinthians, comparando aqui no Parque Central, pra gente fazer... O gramado tá em muitas condições. Gramado muito bom, bem cuidado, choveu bastante na parte da tarde, mas não interferiu em nada, a drenagem é boa, o gramado é um excelente estado, com o lado do estádio do Rio Grande do Parque Central. O pessoal da rouparia do Corinthians tá chegando aqui agora, e aí, tudo certo lá no hotel? Tudo certo, tudo certo.